Bom, nessa próxima aula nós falaremos sobre o assunto de composição. Na orientação objeto, composição é qualquer forma de compor um comportamento específico. Quer dizer, eu tenho esse comportamento separado em diversos lugares diferentes e eu componho em algum lugar, todos eles juntos. A gente vai ver exemplos disso mais tarde. Nesse caso, nós vamos fazer a composição por instância. Na orientação objeto, existem várias formas de compor um comportamento. A mais comum, que o pessoal mais usa, é por herança. E mais para frente nós vamos ver por que essa não é uma boa ideia. O que a gente vai ver hoje, como eu falei, é por instância, que consiste em gerar várias instâncias dos objetos e compor sem usar herança. E existe um outro comportamento que está sendo muito utilizado, que é o comportamento por mix in, que nós vamos ver nas aulas mais tarde. Que na verdade é como se fosse uma herança com algumas diferenças pequenas, mas nós vamos ver que, na prática, os problemas que a gente tem no comportamento com herança, nós vamos ter também no comportamento com o mix in. E também é por isso que, nesse momento, eu estou falando de comportamento por instância. O comportamento por instância exige certas coisas. E como nós não vemos ainda algumas dessas exigências, todos os códigos aqui serão feitos em Ruby. Mais tarde, quando nós vermos classes abstratas, esse código de Ruby vai poder ser portado para a escala. Mas por hora, vamos ver o código apenas em Ruby. Então, tudo bem. Para fazermos a composição por instância, ou para fazermos, na verdade, qualquer composição, a gente precisa de um exemplo. Vamos pensar nesse exemplo aqui, que é logar um erro. Esse log pode ir para um arquivo, pode ir para a tela, o que importa é que eu quero formatar essa string para ficar no formato de um log. Ou seja, vamos pensar por enquanto nessa string, um erro qualquer. Existem várias formas de eu logar esse erro. Eu posso, por exemplo, apenas escrever um erro qualquer na tela, que eu vou chamar de plano, ou seja, somente o texto plano. Existe a situação em que eu posso colocar uma mensagem antes, por exemplo, info, que no caso, o log significa que eu estou apenas informando alguma coisa, e aqui a minha string. Ou eu posso colocar erro, que significa que eu estou realmente tendo um erro, e aqui a minha string, que no caso da minha string é essa string aqui. Ou então, eu posso colocar uma data aqui. 2013, do 10, do 1, por exemplo, esse erro aqui apareceu. Ok. Só que se eu quiser este formato aqui, ou seja, uma data, junto com esse formato aqui. E eu quero também que esses formatos sejam intercambiáveis, ou seja, eu posso ou colocar erro e a minha data logo depois, ou então eu posso fazer invertido. Eu posso colocar a minha data antes e o meu erro depois. Uma das formas de nós fazermos esse tipo de comportamento é colocar ele direto na classe. Ou seja, aqui nós temos uma classe chamada plano, uma classe chamada erro. A classe chamada erro simplesmente concatena o erro ao texto. A classe chamada plano simplesmente repete o texto. Qual o problema desse formato aqui? Bom, primeiro que dá para perceber claramente que é difícil de compor um comportamento dessa forma. Por quê? Ou nós temos o texto plano, ou nós temos o texto plano com o erro antes. Nós não temos nenhuma maneira de acrescentar facilmente aqui uma data, a não ser que a gente crie um outro formatador, enfim. Mas nós não temos uma maneira fácil de falar que a data vem antes do erro, ou que o erro vem antes da data. E outra coisa também é essa duplicaçãozinha aqui. A gente já tem um formatador que só mostra o nosso texto. Por que nós precisamos de um outro formatador que aparece erro e o mesmo texto? Uma das formas da gente corrigir isso é usando o que eu vou chamar de composição aqui. Neste caso específico, o que é a composição? Digamos que eu possa pegar, de alguma maneira, esse plano, essa classe toda, e jogar aqui dentro. Opa, mas nós podemos fazer isso. Com um exemplo, esse código aqui. Eu omiti o código do plano, porque ele é bem simples. E a forma de jogar o plano dentro do outro formatador é dessa forma aqui. No nosso construtor, a gente passa o nosso outro formatador. Aqui nós associamos o outro formatador a uma variável de instância, como nós vimos antes. E quando nós vamos, de fato, formatar o texto, aí sim nós temos o nosso comportamento específico, que é aqui concatenar a palavra erro antes, e o que o nosso formatador anterior fez. No nosso caso é formatar. Bem simples, concatenação de strings, tudo o que a gente viu até agora. Aqui na classe datada, nós temos algumas coisas um pouco diferentes. A primeira delas é essa palavra-chave require. Essa palavra-chave require seria equivalente ao include do C++, ou então ao import do Java. Ou de escala também, que também possui a palavra-chave import. Ela tem algumas diferenças em relação ao import, ela tem algumas diferenças em relação ao include do C++, então, no caso mesmo, ela aparece mais com o include do C++ e do C do que com o import, mas a gente vai ver isso mais tarde. O que eu estou fazendo? Estou pedindo para ele requerir, no caso, incluir aqui o comportamento da classe date, que é esta classe aqui. O que eu estou fazendo aqui? Dessa classe date, eu estou chamando today. Today, ele me retorna uma instância de date com a data de hoje. E eu estou chamando, nessa instância, um método chamado toS, que é toString. O próprio nome do método já diz, ele converte aquela classe para uma representação de caracteres, ou seja, uma representação string. E com essa representação que nós temos aqui em data, eu venho para a data e somo, ou seja, concatendo strings de novo com o espaço vazio, e o que o meu formatador anterior passou. Esse formato vazio aqui, esse string vazio, é só para a gente não ter a data, por exemplo, 2013, e aí logo depois ter o nosso erro. Ia ficar meio estranho. Então, a gente coloca um espacinho aqui para ficar mais fácil de ler quando formatarmos o nosso log. A gente usou tudo o que a gente viu até agora, é só uma forma diferente de usar a orientação objeto do que a gente tem visto até agora, que é simplesmente escrever classesinhas fechadas com comportamento fechado. Nesse caso aqui, a gente já tem um comportamento um pouquinho mais incrementado, porque nós temos uma classe que usa outras classes, no caso, isso daqui é o que usa a outra classe, para compor o seu próprio comportamento. Então, nós temos uma relação de dependência aqui. Obviamente, o outro formatador tem que responder pelo método formatar. Em Ruby, não tem como a gente forçar isso. Em Scala, tem que ter como forçar isso, por isso que nós não podemos ver esse assunto agora na linguagem Scala. Mas como é que a gente testa esse código? Testamos esse código de uma forma bem simples. No meu caso aqui, eu estou gerando, num primeiro momento, uma classe chamada Plano, uma instância da classe chamada Plano, que simplesmente, como a gente viu, imprime a String na tela. Nesse meu caso, eu quero colocar a data antes do erro. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma classe chamada Erro, que recebe como parâmetro este plano aqui que a gente definiu. E depois, nós temos uma outra classe chamada Datado com Erro, que basicamente é o Datado com Erro. Datado com Erro. Quando nós chamarmos esse método formatar, e passamos aqui um String e um Erro qualquer, o que vai acontecer? Esse String e um Erro qualquer, vai começar a subir na hierarquia. Ou seja, a primeira coisa que ela vai ver, ela vai chamar o formatar do Datado com Erro, que é uma instância do Datado. Então, ele vai imprimir a data, o espaço, e vai falar, olha, formatador que me passaram como parâmetro, formate o resto desse String. Qual que é o formatador que passaram como parâmetro? É o Erro. Ou seja, o próximo formatador.formatar que ele vai chamar, vai ser o formatar do Erro, dessa classe aqui. O que esse formatar faz? Ele exibe a palavra Erro, um espaço, e fala, olha, formatador de cima, formata esse resto de String aqui. Qual que é o formatador de cima? É o plano. O plano, que é uma instância de plano, tem o método formatar, e o método formatar dele, como a gente viu, só retorna a String de formato plano. Reparem uma coisa aqui nesse código I, é importante voltar aqui no código. Reparem que aqui em nenhum momento eu coloquei Put S. Eu não imprimi nada na tela, eu apenas construí esta cadeia de caracteres. Só que na hora em que eu vou testar, eu estou usando Put S. Reparem também que todos os meus métodos formatar fazem apenas uma coisa, e nada mais. Eles apenas formatam a String. E eles formatam apenas o que lhes diz respeito, ou seja, formatam o Erro, aqui no caso, o format está colocando o Erro, aqui no caso, o format está colocando a Data. Esse é um conceito muito importante, que nós temos que sempre relembrar na orientação a Objeto, que cada método, o ideal, é que ele faça apenas uma coisa. E esse número aqui, eu vou sublinhar bastante, porque é muito comum que a gente fale, ah, vou aproveitar que eu defini um método aqui, e vou colocar ele também imprimindo na tela. Se a gente tivesse colocado o nosso método imprimindo algo na tela, se eventualmente a gente quer formatar isso e jogar num log, ou seja, num arquivo no disco, nós não conseguiríamos mais fazer. Ou seja, nosso formatador, ele apenas formata a String. E aí, se a gente quisesse, por exemplo, gravar num disco, a gente teria uma classe especializada, que é só para gravar no disco. Se a gente quisesse exibir na tela, a gente teria uma classe especializada, que apenas exibiria o valor na nossa telinha de computador. Se a gente quisesse um formatador que jogasse no servidor, a gente teria um formatador específico, que jogaria os nossos dados no servidor. Isso é importante, e nós vamos bater nessa tecla várias vezes. A orientação objeto, ela funciona muito bem, desde que a gente siga essas regras simples. Mais para frente, nós veremos agora um pouco de tipagem, principalmente para podermos fazer códigos bem interessantes com escala. e, eventualmente, voltamos nesse assunto de composição, mostrando a composição através de herança e mostrando a composição através de instância em escala. E aí a